O deputado Sérgio Fernandes condecorou com a medalha Tiradentes o médico e presidente da Rio Saúde, doutor Rogério Rangel Alves da Silva. A solenidade aconteceu no plenário do Palácio Tiradentes, sede histórica da Assembleia Legislativa, e contou com a presença de amigos, autoridades e de servidores de saúde pública do Estado. Médico especialista em Medicina da Família e Comunidade, doutor Rangel atuou em diversos estados da federação com um trabalho voltado à saúde do idoso. Também possui experiência significativa em gestão hospitalar e políticas de saúde pública. Foi diretor-geral do Hospital Municipal, Ronaldo Gazola, e hoje preside a Rio Saúde, empresa pública de saúde do Rio de Janeiro. feitos que o credenciaram a receber a maior honraria do Estado. Essa medalha tem um simbolismo muito grande e uma importância muito grande, não só para a minha trajetória profissional, mas para todos aqueles que estiveram comigo nessa construção ao longo de tantos anos. Então, é uma homenagem que é feita a mim, mas que eu dedico, não só a esses profissionais todos que estiveram ao meu lado, mas também a minha família. E um agradecimento enorme ao deputado Sérgio Fernandes por me agraciar com essa homenagem tão importante. Autor da comenda, o deputado Sérgio Fernandes fez questão não só de destacar a carreira profissional do homenageado, mas também de exaltar o lado humano com que conduz a gestão e a administração da saúde pública no Rio de Janeiro. Seu ímpeto na formação e atendimento médico em diversas regiões do país também o fizeram ser merecedor da medalha. De uma análise do currículo do doutor Rangel, a gente consegue perceber como ele conseguiu se aprofundar no tema da medicina. Um currículo de mais de 11 páginas, um currículo extenso, onde ele demonstrou todo o empenho na sua capacitação profissional. Mas o que nos leva a homenagear o doutor Rangel é o ser humano, o profissional dedicado, e que atua na medicina, na gestão pública, com um olhar muito atento e muito cuidadoso ao próximo, com atenção e acolhimento. É justamente isso que faz a diferença no trabalho do doutor Rangel. Rangel